Eu não sei vocês, rapaziada, mas essa quarentena tá me matando, cara. Eu pareço aquele cara do Lago Azul. E aí, meus queridos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre home office, tá? Esse é um assunto que tá muito em alta, muita gente fazendo home office por conta do coronavírus, né? Que tudo se estabilize logo e que a gente possa voltar ao nosso trabalho normal. Mas, enquanto isso, a maioria das empresas, principalmente de tecnologia, estão trabalhando 100% remotas. Inclusive a minha, a SAP. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você quatro dicas essenciais pra você fazer um excelente home office ou trabalhar melhor remotamente, tá? Eu não vou dar aquelas dicas normais que todo mundo dá do tipo fazer exercício, tomar café, tomar água, comer. Isso aí todo mundo sabe, tá? Eu quero dar quatro dicas que realmente você pode aderir no seu dia a dia, dicas úteis que você possa utilizar, tá bom? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, que não seja necessariamente um conteúdo de lino, que seja um conteúdo técnico, mas um conteúdo mais profissional, deixa seu like, deixa seu comentário aqui pra eu saber, tá bom? Compartilha esse vídeo aí pra ajudar o canal e bora! Bom, pessoal, a primeira dica que eu vou dar aqui é comunicação. É extremamente importante, talvez imprescindível, que você tenha um método de comunicação extremamente eficiente com o seu time, com a sua equipe, com os seus clientes e tudo mais, tá? Eu, principalmente, trabalho no suporte, então a minha comunicação, ela é o maior, o que possibilita trabalhar. Então, eu preciso ter uma comunicação boa, tá? Como que a gente faz isso no meu time em específico? No meu time, a gente utiliza uma ferramenta chamada Slack. Muitos times de DevOps, muitas empresas utilizam essa ferramenta, tá? Você consegue integrar com IDPs externos pra você autenticada, pra fazer muita coisa. Basicamente, ela é uma ferramenta de comunicação, mas ela é uma ferramenta tão boa, cara, que às vezes dá vontade só de mandar uma mensagem lá só pra usar o Slack. O que tem de emoji naquilo ali, que você pode criar emoji do seu chefe, inclusive, não é brincadeira, é muito bom. Então, se eu puder recomendar uma ferramenta que vai te auxiliar a ter uma comunicação saudável com o seu time, utilize o Slack. Existem algumas outras, como, por exemplo, aí tem o Microsoft Teams, tem que também já funcionam no Linux, tem também o Rocket Chat, se eu não me engano, e tem algumas outras, tá? Mas o Slack é que eu posso recomendar e assinar embaixo, porque eu utilizo todos os dias, e isso ajuda demais pra falar com algum colega, tá? Pra pedir alguma ajuda, pra, sabe, pra ter um retorno rápido. É uma ferramenta excelente pra você manter uma comunicação interna. A segunda dica que eu vou dar aqui é com questão de priorização de tarefas, tá? Eu, por trabalhar já no meu pós 6 horas, eu trabalho aqui pro canal, produzo conteúdo, então eu já tenho uma disciplina já montada pra mim, tá? Só que tem uma coisa que eu me perco bastante, que é quando eu começo a acumular muitas tarefas pra fazer no mesmo dia. Mesmo que sejam pequenas tarefas, quando é demais, eu acabo me perdendo e não sei por onde eu vou começar. Nesses casos específicos, e talvez é uma coisa que muita gente vai sofrer agora no home office por estar em casa, né, estar num ambiente mais tranquilo, e aí você tem muita coisa pra fazer, como que você organiza essas tarefas. Uma ferramenta que me ajudou muito com isso foi o Gnome To Do, tá? Pra quem trabalha no Linux, é claro. Uma ferramenta já nativa de um ambiente Gnome, tá? E com ela você consegue simplesmente definir as tarefas, então você coloca lá, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, extremamente simples, mas o que dá a jogada mesmo é você poder definir entre 3 prioridades, baixa, média e alta. E aí você organiza quais que tem a prioridade alta, média e alta, e ele automaticamente reorganiza e coloca as prioridades altas, médias e baixas. E cada tarefa você também consegue definir uma descrição sobre o que precisa ser feito. Ou seja, você consegue ver claramente que você precisa começar pelas highs e depois ir pelas mediums, e aí você vai simplesmente finalizando lá. É muito fácil. É uma coisa extremamente simples, que talvez a gente conseguiria fazer automaticamente na nossa cabeça, mas a ferramenta facilita você olhando as tarefas naquela lista e sabendo qual que você precisa priorizar. Inclusive, as cores ajudam muito. Porque o que está em high, ou seja, prioridade alta, ele vai colocar com um tiquezinho em vermelho do lado. Depois um azul, se não me engano, e ele vai mudando essas cores. Ou seja, a cor vermelha já te dá um senso de urgência, de que você precisa terminar aquilo logo pra entregar. Então, é uma ferramenta que auxilia demais e te dá uma clareza enorme sobre o que você precisa fazer no próximo passo. Então, se você utiliza a Linux, dê uma chance para o Knoe To Do ou encontre uma ferramenta que provém aí uma função específica e teste. A terceira dica também é com relação à comunicação que eu dei na primeira dica, tá? A primeira dica foi mais com relação à comunicação interna. Mas, por ser uma comunicação por texto, algumas coisas acabam tomando tempo. Principalmente eu que trabalho muito falando com cliente, falando com pessoas internas, com times comerciais, com o meu próprio time. Eu preciso ter uma comunicação rápida e efetiva pra que eu consiga executar o meu trabalho. Então, qual que é a minha dica? Quando você começa a trabalhar, seja em um incidente, seja com um colega, seja com algum, sei lá, algum stakeholder, e aquilo começa a se enrolar na comunicação, liga. Liga. Marca a ligação, bota todo mundo numa call e resolve. Às vezes uma coisa que você resolve em 15 minutos, aquilo demora uma semana pra se resolver, simplesmente porque ninguém tá entendendo nada, tá todo mundo perdido. Coloca todo mundo numa ligação e resolve. Principalmente agora que a gente tá nesse mundo EAD. Às vezes você acaba se perdendo, então colocando todo mundo em uma ligação, fica muito mais fácil pra você integrar essas pessoas, tá bom? E a quarta e última dica, não menos importante, uma coisa que a gente utiliza muito no meu time, tá? Que é ter basicamente um calendário para cada engineer do time. E o que isso quer dizer? Todo dia eu vou ter talvez uma reunião no... Talvez eu vou ter uma reunião em um horário X, né? Depois uma reunião no horário Y, eu tenho uma ligação com o cliente em tal horário, eu vou ter um calendário do meu dia onde eu vou lançar as tarefas que eu vou executar naquele dia. E todas as pessoas do meu time, na verdade do suporte todo, no meu caso, eles têm acesso a esse calendário. Então se eles precisarem de mim em algum momento, ou quiserem verificar se eu estou disponível para fazer alguma coisa, eles vão olhar nesse calendário. Então você não precisa mais ter o contato de chamar a pessoa, principalmente agora, novamente, como a gente tá trabalhando totalmente de casa, é importante que você tenha um calendário que você mostre quais são as suas tarefas para que as pessoas possam ver a sua disponibilidade, tá? Talvez em uma empresa de pequena escala isso não seja tão necessário, mas em uma empresa de grande escala, como é a SAP, a gente precisa ter uma forma de meio que automatizar isso para que outras pessoas também consigam saber o que a gente tá fazendo naquele momento e se a gente tá disponível para ajudar elas naquele momento. Então essas são as minhas quatro dicas, então só vou repassar sobre elas. Primeiro, utilizar um software de comunicação interna extremamente efetivo, como por exemplo o Slack, tá? Fazer ligações, quando alguma coisa começa a se enrolar, coloca todo mundo numa ligação e resolve logo o problema. Aí não fica nesse ping-pong. Usar uma ferramenta de priorização de tarefas, como por exemplo o Gnome To Do e ter uma ferramenta ao qual você possa lançar um calendário da pessoa para que outras pessoas também possam acessar e saber se essa pessoa está disponível para ajudar ou não. Beleza, pessoal? Essas são as quatro dicas pessoais minhas que eu tenho para dar para você, tá? Eu não vou dar nenhuma outra dica mais genérica, são dicas extremamente específicas e que eu realmente acredito que possam ajudar no dia a dia. Se você curtiu essas dicas, me deixe aí saber, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho